A CIDADE NO BRASIL Por isso, doutor, pensa bem Eu sei que concordas comigo És só tu e mais ninguém O meu grande inimigo E agora fui trocado Por um panda chateado Não esqueço o tempo Em que nos demos tão mal Não esqueço o tempo Não esqueço o tempo Não esqueço o tempo